A Poena, nós combinamos aqui de não contar muitas coisas e tal. Mas pode contar, mas não fala os nomes. Algumas coisas a gente pode contar. Na época da Doca, por exemplo, na época do quiosque do Mascate e tal, aos domingos, aos domingos já era comum, as pessoas iram para aqueles prédios ali da Doca, se reuniam com o esquinho, com a sua cerveja, ficavam ali próximo para ver as meninas despidas do meio para cima, passando, eram umas 50 motos, tudo com o seio de fora. E tinha um carro também. Belém era ótimo, né? Bora combinar. Aquela Doca ali lotava de gente. É porque a raiz, né? Nossa, aquela Doca lotava de gente. Era uma animação ali, principalmente domingo, final de semana. É, domingo. Domingo era o dia. E eu me lembro que tinha Massaveiro, que além das pessoas passarem sem minuas, tinha Massaveiro que passava com colchão em cima. E o cara passava montado em cima da mulher. Era um negócio bizarro. Sensacional. Eu não tenho uma foto para ilustrar isso. Eu não posso citar nome aqui, mas eu sei, porque é amigo nosso. E roubava caixão, ia passear com caixão pela Doca. Rapaz, a Doca tinha de tudo, né, cara? Mas, olha, eu brincava, enquanto espírita cristão, eu dizia assim, eu já vi reencarnação de gente, mas reencarnação de lugar eu nunca vi. Aquilo parecia o Coliseu de Roma. Aí, por exemplo, tinha um acidente. Aí os meninos da Doca, rapaz, égua, porrada, 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 um acidente e tal. Os caras comemoravam. É. Égua, rapaz. Era para dar uma diferenciada. Foi racha, né? Era um quebra da monotonia. Era muito racha. Era para dar uma quebra da monotonia. É, mas era muito animado. Tinha assim, por exemplo, esses caras mamados assim, chegavam lá, comia não pagava. Ah, eu tive, eu me lembro de mim. Me lembro de mim. Foi para porrada, eu com um... Não, não, eu me lembro assim de mim. Porque a gente, a gente também... Você me deu licença. Mas fica à vontade, mas fica à vontade. Não, vai falando, hein? A gente teve, a gente teve os nossos episódios também, que a gente aprontou por aí, no Gêmen e tal. Eu, eu me lembro que eu cheguei algumas vezes no Gêmen, às vezes saia sem pagar, alguma situação como essa. E eu me lembro, e eu me lembro de mim, quando aconteceu comigo, né? Que os clientes saiam, algum cliente saia sem pagar, aí eu ficava lembrando, isso é só o juro do que eu aprontei lá no passado também, não é?